Fala galera, chegando com as primeiras informações diretamente aqui de Goiânia e o Cruzeiro em campo nesta sexta-feira às oito e meia da noite diante da equipe do Vila Nova para voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, restando quatro partidas e o time que hoje será comandado por Martim Varini, auxiliar técnico, o Pessolano foi julgado ontem no STJD e como levou suspensão, como não pode entrar no estádio nem ficar em uma tribuna, ele preferiu continuar em Belo Horizonte, não veio com a delegação aqui para Goiânia e orienta o time, fala com a comissão técnica diretamente de BH, mantém contato sempre com todos que estão aqui em Goiânia, o Cruzeiro concentrado desde ontem no hotel Holiday Inn O time, aí só a confirmação uma hora antes da bola rolar, claro que naquela live pré-jogo vamos tentar trazer aí o que pode fazer a comissão técnica, com certeza mais novidades na equipe e o Cruzeiro também utilizando esta reta final para observar jogadores que têm atuado pouco e por exemplo o Pessolano relacionando garotos mais uma vez, Juan Santos e Xavier, Juan Santos zagueiro, Xavier volante Luiz Felipe reaparece depois de um bom tempo, zagueiro que veio do PSV da Holanda e outros atletas que também voltam a ser relacionados aí sobre o time deve ter mais novidade em relação à equipe que perdeu para o esporte na última rodada e o Cruzeiro então em campo nesta sexta-feira tentando voltar a vencer na competição para ir se despedindo da Série B com mais vitórias, já conquistou acesso, título garantido, mas o Cruzeiro quer fazer mais pontos alguns recordes não, o Cruzeiro não conseguiu chegar, mas não deixa de ser uma grande campanha, uma belíssima campanha de todos que estão colocando o Cruzeiro de volta a elite do futebol brasileiro, o técnico Paulo Pessolano que terá a chance de voltar no duelo diante do Guarani até muita gente perguntou, a pena foi mantida dois jogos, mas ele cumpriu um da expulsão diante do CSA que foi naquela partida contra o Bahia logo na abertura do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro e o time ali foi comandado pelo Varine e o Cruzeiro venceu por 1x0 alguns jogadores não vieram aqui para Goiânia por causa de departamento médico aí a questão do Neto Moura, a questão do Xai, o Stênio já por causa da cirurgia no ombro e os dois últimos lesionados, o Rafa Silva que vai mesmo passar por cirurgia e o Wesley Gasolina que teve uma lesão muscular o restante aí opção do Paulo Pessolano, jogadores que dificilmente vão ficar no Cruzeiro uma exceção aí é com a situação totalmente indefinida ainda que é a do lateral esquerdo, o Matheus Bidu Cruzeiro ele tem uma opção de compra até o final de novembro em 1 milhão e 200 mil euros por 60% dos direitos econômicos do jogador aproximadamente 6 milhões e meio de reais mas este valor o Cruzeiro dificilmente vai pagar tenta com o Guarani uma redução para que possa tentar aí a permanência do lateral esquerdo o Matheus Bidu e a diretoria, claro, vai se movimentando também no mercado para montar o planejamento ou para dar sequência no planejamento da próxima temporada o Cruzeiro que lançou ontem à noite o Fantoken um projeto que foi totalmente reformulado e o Cruzeiro, claro, com esse ativo digital esperando aí arrecadar mais grana neste final de 2022 o Fantoken, para quem não conhece é só entrar lá no site do Cruzeiro cruzeiro.com.br são ativos digitais e que o torcedor poderá ter aí comprando esses ativos ter alguns benefícios e da toca, foto com raposão, enfim tem muita coisa bacana neste projeto que foi reformulado agora na gestão da equipe do Ronaldo e o Cruzeiro, repito, querendo aí mais um retorno financeiro em termos de vender e o torcedor comprar este ativo digital mais de 70 mil sócios e o Cruzeiro planejando para o final do ano novidades no programa o torcedor sempre pede melhorias nos sócios 5 estrelas e o Cruzeiro está de olho nessa situação para tentar melhorar os sócios 5 estrelas e com isso ir em busca da meta lá atrás que foi traçada para que na Série A o Cruzeiro chegasse aos 100 mil sócios torcedores está falado pessoal um abraço, até a próxima vamos que vamos e aí Obrigado.